Safadinho, porque você faz o que eu mando, menino malvado, você é um menino malvado, tá entendendo? Fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer, e hoje trazendo para vocês mais um jogo aleatório aqui do canal, né, porque, 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 porque o cara dá um bagulho louco, né, meu irmão? E hoje trazendo para vocês, KuboKill, volume 6, né, porque Renegamer, você não jogou volume 1, 2, 3, porque, 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 porque eu quis assim, né, e isso é o que importa, eu quis assim, e é o que importa. Mas se vocês gostarem desse aqui, né, eu não joguei ainda, né, eu vi aqui na internet, vi umas fotos e achei legal. Vamos conferir agora, né, e se vocês gostarem, né, eu posso passar os outros volumes. Então, vamos começar. New Game. Beleza, deixa a história passar, né. Beleza, é um nerd que tá mexendo no computador da Apple. Olha lá, ele tem, o cara quebrou o computador dele. Vírus, falando de vírus. Vírus, aham, aham, beleza. Ah. Ele toma o benefício da vida do cara. É, beleza. Ah, ele tá puto, porque, eu tô narrando pra vocês aqui. Tipo, ele tomou o café todo do cara, tem... Fernizando a vida do cara ali. Não sei o que tá acontecendo mais agora, eu já não entendo porra nenhuma. Tipo, ele ganhou um contrato agora e bebeu o café todo, como aí, pegou, estacionou o cara, Pega o negócio aí de novo Pega o negócio aí Agora começou Porra Meu Samsung E aí mano De boas Na maresia Você Estáis O que? O que foi? Agora você tá quietinho Antes de você falar Deixa eu pegar aqui esse vidro Só de maresia Deixa eu pegar um paninho Para não cortar minha mão Agora open inventory Vamos lá Vamos abrir o inventory Beleza É um jogo bem normal O que eu faço com isso aqui? Na cara, na testa Toma de novo Espadachim Espadachim Pode que Arrematei Já era Já não sente mais nada Já botou até a língua Para fora Ai, ai Mas o dia é normal E aí cara, beleza? Na maresia Os adios? Toma aqui logo Toma 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 Já era também Desculpa Eu não queria matar você não Mas você me ordenou Ué Não entendi Deixa eu pegar a bolinha de papel Vai que eu usa Posso usar a bolinha de papel também Que louco Ei Beleza? Opa Pera aí Desculpa Licença aí Licença aí Calculadora Calculadora é uma bela arma Deixa eu ver o que tem mais aqui Fita isolante Fita isolante também Mas é muito bom É muito bom Deixa eu ver o que tem aqui Hã? Hahahaha Ai É o que eu vou fazer com vocês agora Gente Deixa eu modifico Opa Pera aí Não, é calculagem não Vou pegar a fita isolante Porra, não corre não Correram, rapaz Deixa eu pegar a bolinha de papel Pra saber o que é O que? Só isso? Não, não valeu a pena Não valeu a pena não Caralho Aqui é um labirinto Do fauno, cara E aí, meu brother Beleza? Deixa eu pegar um negócio aqui Pra você, viu? Pode crer Aqui, aqui Só aqui na cabecinha Vai, 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 vai É pior que Kratos, meu irmão Eu sou pior que Kratos Agora eu vou Ó, aqui Vou pegar essa chave de fenda Porque é claro E vou pegar o que aqui? Caguei também O que é isso? Ô, tá de sacanagem Num escritório tem balas de 12 Tá de sacanagem, né? Beleza, né? Fazer o que? Não tem nada aqui, né? Então vamos pra lá Vamos prosseguir Caralho, mano Labirinto do fauno E aí, meu... Ó, agora... Agora... E aí, vai de... A outra correu Então vai ser você Vai ser você Se fodeu Toma aqui, toma aqui Vai, toma, toma Já era E aí, cara Maresia, ousadia Você com o headset aí Você se acha um youtuber Você conhece o Renegamer? Pra você tá com o headset Você se acha? Você se acha melhor que o Renegamer? Você se acha melhor que o Renegamer? Você se acha? Não pode se achar melhor que o Renegamer, meu irmão Não pode Mata ele primeiro porque ele tem o headset Não fica com medo, não, cara Só deixa eu pegar aqui Essa... Essa arma aqui E essa daqui Beleza? Tá com medo? Só aqui, ó Não vai doer muito, não Ó Já tem dois cortes Ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Morreu Deixa eu pegar aqui, né? Tem muito equipamento pra gente Hum... Opa, salsa O café também, né? Café vale Café agrega valor aqui, hein? Vamos pro elevador agora, né? Porque, aí, aí, já cheguei Primeiro andar Vamos pro segundo, né? Aê, cheguei Beleza Aí, galera, beleza Deixa eu pegar um equipamento novo aqui, né? Deixa eu pegar esse aqui Isso não dói, isso não dói Isso não atinge nada Que chato Então deixa eu pegar aqui, né? Vai que, né? Porra Correram Uma pilha Aí sim É o Gregor valor, meu irmão Porra, velho Tem que ter duas pilha Deixa eu ficar com a minha palmadinha mesmo, né? Outra calculadora Peguei outra calculadora, né? Porque É... Não sei pra que serve Como você é burro Presidente Olha aí o presidente E aí, tio Ben E aí, tio, beleza? Deixa eu pegar um negócio aqui Aí sim Agrega valor, meu irmão Pode crer Pera aí Deixa eu pegar assim Um... Deixa eu pegar aqui Só isso aqui, né? Aí... Opa, aí sim Pera aí Fita isolante Agora vamos fazer Um negócio bonito Agora vamos fazer Pera aí só agora Um negocinho, vê? Só deixa eu pegar aqui Minha doze Tá ligado? Porque sabe, né? Como é que é o negócio Ah, caralho Eu queria a tua Eu queria a tua adesiva agora Beleza, né, cara? É, a vida é assim mesmo Então... Valeu Caralho, meu irmão Que tiro puta que pariu Porra Depois dessa, né? Eu vou ter que vir aqui Pra falar com a galera, né? Essa galera tá muito zoeira Vamos aqui no primeiro andar E aí, galera Beleza Ah, aqui eu vim a matei Vamos voltar então Ah, aqui eu já fui também Vixe Tô muito doido E aí, galera Beleza, rapaziada E aí, meu irmão E aí Vai tomar um tiro no saco Porque eu tô muito zoeiro Hoje eu tô muito zoeiro Filha da mãe Correu, ué Eu queria dar um tiro no mano também Aí, viu? Que não esbagaçou muito Não esbagaçou muito Ó, eu vou pegar o isqueiro, né? Porque ninguém vai usar mais É claro, né? É, é Ai, não, 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 não Ai, não, ai, não Vou pegar aqui a calculadora, né? Já tá cheio meus objetos Não gasta a bola da toze Não, arromba Pra que eu vou jogar uma calculadora, cara? Isso não agrega valor a nada Mas tudo bem, né? Eu vou jogar café Vai que dá alguma coisa Uou, correu? Corre não, pô Esse aqui já correu também Né? Negócio é louco Porra, aqui é o labirinto do fauno, cara Porra Ah, você tá aí, né, safadinho? Toma aqui Já me gela nas suas plantas, viu? Toma aí Você agora Vai aprender a se bezer Safadinho 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 Você é muito safadinho Você quer fingir de mim, né? Safadinho Safadinho Porque você faz o que? Eu mando Menino malvado Você é um menino malvado Tá entendendo? Agora Você vai tomar Toma aqui logo Beleza Mais um pouquinho Isso Toma calculadora na cabeça Toma calculadora Isso Não sente nada, né? Mas tudo bem Por que você fez aquilo? Toma na perna logo Pra ficar Deixar de ser otário Aí sim Pronto Aqui também Pronto Mais um tiro Isso Opa Desculpa Não é pra dar mais tiro, não Mas tudo bem, né? Fazer o que? Opa Foi mal aí também, né? Vamos 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 limpar tudo aqui, né? Pra ficar mais bonitinho Pera aí Agora Olha a vadia aqui, rapaz Você fugiu, foi? Faz dia A vadia descarada Fugiu de mim Ah, agora tá todo mundo aqui Meu irmão Meu irmão Agora vou dar de mercenário Pode querer Toma aqui logo na cabeça Toma uma E você aí Tá olhando aqui Toma na perna Logo pra deixar de ser otária E deixa eu pegar aqui a arma Porque eu sou muito doido Tá pensando o que? Opa, pera aí Tem alguma coisa aqui Vou pegar essa corda aqui, né? Porque vai, né? Que eu necessito dela Tá tudo cheio já? Ai, esse jogo é uma delícia, cara E aí? Ah, tá de carinha Beleza Toma aqui então Pode tirar de ser otário Caraca Tem até espada lisa aqui Toma aqui logo Você tava grávida, né? Foi mal Foi mal, desculpa E aí, mano, beleza? Deixa eu pegar aqui só esse negócio de boa Caralho Agora vai ser lindo demais, cara Olha essa caçal que é bonita Ai Ah, é isso Agora já deu uma diarreia no menino Desculpa, viu? Mas eu tô muito zoado hoje Filha da puta Fugiu, cara Pera aí Vou resolver esse negócio mais bonito, viu? Toma aqui Isso não dói Isso não dói, cara Como é que liga? Não liga, não? Então vai na 12 mesmo, né? Porque o negócio aqui Opa Aí sim Agrega Cara Não, é bonito demais esse jogo Bonito demais Bom, galera É isso, né? Vou terminar por aqui esse vídeo Porque o jogo parece ser longo, né? Então é uma coisa muito boa Podemos fazer uma parte dele É claro Se você gostou desse vídeo aqui, né? Pode continuar o Kubo-Kill 6 E adiante Pode continuar os outros volumes Como o Kubo-Kill 1 1, 2, 3, 4, 5 E quem sabe que tem mais, né? Então se você quer ver o próximo episódio Outros, 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 outros vídeos de Kubo-Kill Acho que tem muitos da série Kubo-Kill Deixe seu like e favorito aí Para ajudar muito na divulgação do canal, né? Avaliar bem aí Compartilhe também para seus amigos Para ajudar mais e mais na divulgação e no crescimento do canal Comenta aí qualquer coisa Uma dica E se você quiser mandar alguma dica de jogo Ou qualquer outra coisa É só lá no facebook.com.br Handgamer1 Ou no twitter Arroba Handgamer E também tá na descrição aí abaixo É só você clicar e você vai direto para lá Beleza, galera? Se você quiser na próxima Valeu e fui! Suicidar não, brother Não Eita, porra! Vamos ajudar ele Vamos ajudar ele Ele vai se suicidar Não acredito Ele vai se suicidar Uau! Olha o salto que eu dei Pera aí, pera aí Pera aí Pera Ah, ele vai vir atrás daqui Vem aqui, vem aqui, amigo Não se suicidar Não se suicidar não Não se suicidar não Cara, como é que Como é que você levanta aqui? Beleza, vem aqui, brother Na paz Na moral Vem aqui Eu vou conversar com você Vem cá Opa Calma Opa Calma aí Desculpa, desculpa Tô meio bêbado aqui Eu sei que a ressaca foi grande, cara Opa Opa